Olá, meus leitores lindos! Hoje a gente vai continuar o tour pela estante. Eu sei que a luz tá um pouco diferente, é que o dia que eu comecei a gravar o vídeo, na verdade, estavam uns vários horríveis e até foi um dos motivos do porquê eu cortei. Então não estranhe, mas eu acho que tá dando pra ver normal. Se tiver alguma coisa aqui, algum livro que vocês não entenderam o que é, vocês me avisam. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a terceira prateleira da minha estante. Bora lá! O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é The Art of Brave, que é um acompanhamento visual de Valente. Ele conta toda a parte de roteiro, é muito parecido com o outro livro que tá aqui, que vocês já cansaram de ver aqui no canal, mas se vocês quiserem um vídeo só desse livro, me avisem. Então aqui é todo o acompanhamento visual, de onde vieram as ideias, quais foram todas as versões de tipos de Mérida e também da família dela que a gente teve. E aí foi um livro que eu comprei porque eu já sabia como ele era, como eu tenho o outro, que é o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Este livro aqui, eu vou fazer um pouco de inveja pra vocês, na verdade, porque eu não consigo mais encontrá-lo pra vender. Eu já tentei porque alguns leitores me pediram, mas realmente eu não consigo mais encontrar desse livro. E ele foi achado, foi difícil pra mim também, foi uma super briga consegui-lo, mas eu explico pra vocês isso num outro vídeo. Então esse livro é a mesma coisa do outro, só que é de Alice no País das Maravilhas, o primeiro que saiu do Tim Burton. Tô esperando aí pra ver também quando que vai sair o do Através do Espelho, que eu também quero ter na minha coleção. Esse livro eu comprei na Saraiva, mas foi briga, não indico, vocês sabem que eu não indico a Saraiva. Eu não tive boas experiências. O outro livro que eu tenho aqui é o Jardim Secreto, aí a gente vai dar início a outros tipos de livro aqui. Esse Jardim Secreto, gente, eu paguei super barato, e ele tem páginas prateadas. Gente, esqueci a palavra, prateada. E é dos clássicos da Barnett & Nobles, e eu gosto bastante, bastante dessa edição. Ainda não li também, entro naquele hall de coisas que eu ainda não li, mas eu gosto bastante desse livro. Deixa eu encaixar ele aqui. O outro que a gente tem é do mesmo estilo. Ah, eu comprei no Submarino. Os três que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu comprei no Submarino. Então, esse daqui é o Orgulho Preconceito. É da mesma coleção da Barnett & Nobles, da Jenny Olsen, né? E também aqui, ó, ele tem páginas verdes, no caso. Mas é da mesma coleção, é por isso que eles são parecidos. Nem era pra eles estarem separados aqui, olha o que eu fiz aqui. Vou até aproveitar pra arrumar, já mostro o que é o outro. E essa é a minha edição favorita de Alice. Eu gosto muito dessa edição, ela é gigantesca, as páginas são douradas. Também comprei no Submarino, tá super difícil de achar agora, mas eu gosto bastante. Ela tem vários detalhezinhos e com certeza, da minha coleção de Alice, é um dos meus livros favoritos. O livro que eu tirei dali, ó, é uma HQ de Alice no Países Maravilhas. Eu ganhei de um amigo, eu fiquei super feliz quando eu ganhei, porque eu nem sabia da existência dessa daqui, na verdade. E aí eu ganhei de um amigo e realmente foi um presente cheio de carinho, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de coisas de Alice. E essa era uma peça que eu não tinha ainda na minha coleção, então eu fiquei super feliz. Aqui tem um livro também que vocês já viram mais, pra quem me segue no Instagram. Ele é emborrachado, eu comprei ele nos Estados Unidos, na Bar & Nobles. Eu acho que foi 10, 11 dólares, alguma coisa assim. E aí ele é tudo emborrachado. Eu quero outros dessa coleção, porque eu gostei bastante também, eu acho super bonito visualmente. Aqui tem o meu Cheshire Cat, que é um Funko, que não existe mais também. Eu comprei, era uma edição limitada, dei sorte. E aí um amigo do meu irmão trouxe os Estados Unidos pra mim. E esse daqui eu trouxe do meu intercâmbio, que é o Tata, da Cinderela, do filme, né? E também é um Funko. E aí esse daqui eu trouxe dos Estados Unidos quando eu tava fazendo intercâmbio. Próximo livro é As Obras Completas, do Lewis Carroll. Assim como eu gosto de Alice, eu gosto muito do autor. Pra quem não sabe, o Lewis Carroll é o autor, né, de Alice no País das Maravilhas. Muita gente não sabe porque acaba vendo filme, enfim, acho que é da Disney. Mas então esse livro aqui tem outras obras do Lewis Carroll que não Alice. Continuando de Alice, vamos lá. Essa daqui é a edição de Alice comentada, eu ganhei de presente também, é da Zahar. A Zahar tem dois livros desses da Alice, um outro que não tá aqui, ele tá na prateleira de baixo. Mas é o Pocket. E esse daqui é a versão integral. Ainda da Zahar, a gente tem aqui também as aventuras de Alice no País das Maravilhas. E Alice Através do Espelho, que do outro lado tá vendo? Ele é ao contrário aqui. É uma edição comemorativa dos 150 anos da Alice com colagens da Adriana Peliano, que é a presidente do clube, da associação do Lewis Carroll no Brasil. Ela é ótima, ela também fez a curadoria de uma exposição de chapéus que teve aqui em São Paulo na época que foi lançado a Alice. Esse livro aqui eu comprei no intercâmbio também, eu achei ele num sebo, foi tipo super sorte, que fala um pouco da vida do Lewis Carroll. Eu tô pra fazer um vídeo pra vocês desse livro, ainda tô tirando um tempo pra ler, quero ler algumas coisas, conversar com algumas pessoas. Porque existe aí um... Não sei se é um mito, um boato de que o Lewis Carroll na verdade era um pedófilo e que a Alice era um objeto, tipo, de desejo dele. E aí, lendo esse livro, eu comecei a ler e tal, ele aborda um pouco isso, mas eu ainda quero falar com outras pessoas antes de entrar nesse tema, porque eu não sei o que pensar sobre. Ainda de Alice, essa daqui é uma edição de bolso da Martine Claret e tem uma outra aqui, peraí, que foi empurrada. É que eles tão bem juntinhos. Então tem Alice no País das Maravilhas e tem Alice Através do Espelho. Essas duas são da Martine Claret, grande presente deles. E aqui tem mais uma da Martine Claret, peraí. Depois eu vou arrumando porque elas tão bem juntinhas. Aqui também é Alice Através do Espelho e... Opa! Estou derrubando meus livros. E Alice no País das Maravilhas, também é uma edição da Martine Claret. E esse daqui eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Tem umas ilustrações super bonitinhas dentro. E aí eu tenho algumas marcações dentro dos livros que vocês acabaram de ver que caiu, né? Mas daqui a pouco é ruim. Essa daqui é a versão pop-up de Alice no País das Maravilhas. É da Siranda Cultural, é super bonita também. Não tem vídeo no canal, se vocês quiserem eu faço. Não esqueça, eu falei no outro vídeo da parte 1 e volto a dizer. Se tiver algum livro aqui que vocês gostaram e que vocês querem mais detalhes, aí vocês me avisam. Aqui tem os dois livros de... O Lado Mais Sombrio, que é uma trilogia inspirada em Alice, que é Através do Espelho. É Atrás do Espelho, desculpa. Eu sempre erro o nome desse livro. E aí tem um terceiro, eu acho que vai ser lançado um quarto. Aliás, não tem o terceiro, que é o outro, que é um em qualquer lugar. Se vocês quiserem me dar de presente, eu tô aceitando, já digo logo. Aqui eu tenho um mangá da Alice, que foi uma edição limitada também. Isso daqui, obrigado, Bia! Que foi a Bia que me avisou que tava rolando na banca, porque eu também não sabia, não vejo muito banca. Então, e não foi muito divulgado, eu fiquei super chateada. Mas enfim, é um mangá. Eu falei HQ, não. É um mangá de Alice no País das Maravilhas. E aí é da versão do Tim Burton. Aí, continuando, vamos falar de Tim Burton, né? Então, começando lá. Tá tudo ao contrário aqui, gente, porque senão ia ficar de ponta cabeça. Então, esse daqui é o mangá do Extremo de Jack, que é da mesma coleção da Alice. E eu tô tirando tudo, vai dar um trabalho pra arrumar isso aqui. Esse daqui são 13 dias de Natal, que também é do Extremo de Jack. Pra quem não sabe, eu também sou super fã do Extremo de Jack. Então, assim, nessa prateleira aqui tem as duas coisas que eu sou super fã, que é Tim Burton e é Alice. Por isso que tem bastante livro repetido. Aqui, o Extremo de Tim Burton, que é um livro da Leia, que fala toda a trajetória do Tim Burton. Aqui, tem no canal, eu vou deixar aqui o link pra vocês, isso daqui é o catálogo da exposição do Tim Burton, que teve aqui em São Paulo. Aí, aqui, eu tenho a edição comemorativa de 20 anos de The Nightmare Before Christmas, que é o Extremo de Jack. Às vezes eu esqueço o nome em português, desculpa. E aqui tem outro livro do Tim Burton, que também é uma seleção especial do MoMA, se eu não me engano. Também é da exposição. Só que aí é um pouquinho diferente, mostra algumas peças e tal. Então, deixa eu colocar aqui também. Esse livro aqui não posso zoar, gente. Aí, aqui, eu tenho, por dentro da série da HBO do Game of Thrones, também emborrachado esse livro. Amo esse livro, que eu gosto muito de Game of Thrones também. Eu gosto da série, tá, gente? Nunca li os livros. Mas eu gosto da série, então eu quis ter quando eu vi que existia. Aqui tem algumas fotos. Eu deixei aqui algumas fotos, gente, porque elas estão em cima do peso, porque eu deixei elas de mau jeito, assim, e aí elas ficaram curvadinhas. Aqui tem o meu box de divergente em inglês. Essa daqui é uma versão britânica, eu acho. Puta, tá muito difícil tirar isso daqui. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Depois, num vídeo separado, é só pedir. Mas, então, é meu box. Não tem o livro do 4, aqui no caso, né? Que vocês vão ver que tá aqui do lado também. Mas eu preferi comprar em inglês, porque, não sei, eu comprei em inglês na época, porque eu não gostei muito das capas da Roku. Vocês vão me ver falando várias vezes aí no vídeo, aí eu tenho certas implicâncias com a Roku. Não me bato, mas é real. Aí, pra cá, a gente tem Eu Sou a Lenda. Eu vou tentar tirar pra vocês, é que é perto da porta, eu tô me matando aqui. Eu Sou a Lenda, que é da Aleph. Esse livro, eu tava levando na minha bolsa, aí vocês podem ver que eu ainda tô lendo ele. Porque eu tava levando na bolsa e tava zoando o livro, e ele é super bonito. Aí, eu preferi deixar de ler numa velocidade mais rápida, mas deixá-lo aqui. Aqui eu tenho a Besidiana, que já tem resenha lá no blog também. Aqui eu preciso comprar os outros livros. Eu já li todos da série Não Pare. Eles entraram no Kindle Limiteiras, e aí, tipo, eu assinei só pra ler eles durante o mês. E é real. Eu já vou mostrar pra vocês os livros que eu tirei daqui. Aqui a gente tem um livro super fofinho, que é de macarrons, pra fazer macarrons. Ele vem com todos os utensílios, é da VR. Então, aqui tem alguns dos meus livros da VR. A Rosa e o Espinho, gente, é maravilhoso esse livro. Ele é, tipo, sanfonado. Se vocês quiserem, também faço vídeo, mas tem foto dele, tem resenha. Maze Runner, tá aqui. Eu só tenho o primeiro do Maze Runner. Aí, aqui tem o Diário de um Banana. Eu tenho duas. Tô tentando mostrar aqui pra vocês, é que eu não consigo mais pro lado. Fora de Mim, que é um livro que já tá resenhado no blog, e vai entrar em outros vídeos, que esse livro é muito, muito bom. Mega indico pra todo mundo. Uma Canção para a Jack, que eu já super indiquei pra vocês também. Aqui tem A Fenda Branca. Eu não consegui terminar de ler esse livro, não foi muito o meu estilo, mas ele está aqui, porque eu quero dar outra tentativa pra ele. E aqui eu tenho os dois de Notas Quentes e Na Sua Pele, que foram livros... São livros eróticos. Eu gostei desses livros, eles estão bem resenhados, mas eu acabei não continuando a ler, porque eu tinha outras coisas pra ler, e eu acabei não seguindo a sério. Aí, aqui que eu tirei que estavam ali em cima, que eu ainda tô sem lugar pra eles, é Inside Divergente, que é um guia do filme, em inglês. Este outro livro já tem lá, no canal que é artista... No canal, não. No blog, que é Artistas dos Ossos, que é um spin-off de Asilo. Eu não li Asilo, mas eu li de boa esse spin-off. E aqui, quatro, que é a visão, né, do nosso Tobias. Adoro o Tobias. Então, essa foi a terceira prateleira da minha estante. A gente já viu as de cima aqui. Pra quem não viu o outro vídeo, eu vou deixar aqui linkado. Mas essas duas prateleiras já foram. Então, agora a gente vai pra quarta prateleira. Bora lá, que essa estante tem livro pra caraca. Aqui, eu tenho a minha versão ilustrada, do Código da Vinte. Eu gostei muito do livro, aí eu quis uma versão ilustrada. Eu dei a minha versão normal e fiquei só com a ilustrada. Aqui, eu tenho o Kim Follett, que é um lugar chamado Liberdade. Muito bom esse livro. O Kim Follett é muito bom. Reconstruindo a Amélia, que também foi um livro que eu gostei pra caramba. Então, eu quis deixar por aqui. Este livro, Roleta Russa, eu não terminei de ler. Ele é bem cansativo, então tá aqui como uma vontade de ler em breve. Aí, aqui, eu tenho todos os volumes de Lisa K. Pleas, Desejo à Meia-Noite, Sedução ao Amanhecer, que é o dois... Tá do primeiro pro terceiro pra cá. Tentação ao Pôr do Sol, Manhã de Núpsias, e Paixão ao Entardecer. Isto é porque tem alguns que estão no plástico. Porque eu li em e-book, gostei muito, e resolvi comprar os físicos. Quando eu gosto muito de um livro, eu compro físico. Mesmo que eu já tenha lido. Por isso que eles estão aqui, porque eu não li o livro, mas eu li o e-book. O Doador de Memórias, que é um livro que eu gosto pra caramba. Também gostei bastante. Preciso comprar os próximos, inclusive. Ligeiramente Casados. Este daqui não li ainda. Bruxa da Meia-Noite ganhei num evento. Não li ainda. E vocês querem ligados em alguns livros que eu não tô falando muito, que vai ter um bazar em setembro dos meus livros. Não de todos, tá, gente? Mas eu vou esvaziar um pouco a estante, porque eu vou mudar meu quarto. Então, vai que, né? Que vocês vejam aí que vai entrar. A Rainha Normanda também não li ainda. Aqui estão dois livros que eu gosto muito, que é A Filha do Sangue. Eu preciso comprar o terceiro. E A Herdeira das Sombras, da Anna Bishop. É muito bom esse livro, muito bom mesmo. Outro livro que eu não li, mas eu quero muito ler, comprei por causa da capa, A Corte do Ar, que é Stream Punk. Eu tô querendo ler. Ó, vocês estão vendo que aqui tá um pouco vazio. Tô faltando dois livros aqui, que é Vida Organizada e Produção Máxima. Eles estão na minha cabeceira. Geração de Valor, do Flávio Augusto. Essa daqui é Mídias Sociais na Organização, são livros mais técnicos. Este livro já tem vídeo aqui, que é o Jogo das Perguntas. Aí, do Código da Vinte, quando eu comprei, ele veio com o Diário de Viagem, pra quando eu puder fazer, né, todo o percurso do Código da Vinte. Não vejo a hora. Tenho aqui de volta ao mosteiro, o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe. Também é livro técnico. E esse livro é muito bom, Sete Dias Sem Fim. Tem o filme, mas é muito bom mesmo. Então, tô faltando alguns livros aqui. Se vocês quiserem, também, eu faço um vídeo da minha cabeceira, que tem muito livro ali. E vindo pra cá, a gente tem os meus livros da Zahar. Aqui a gente tem as memórias... Olha, tá ao contrário. As Memórias de Sherlock Holmes. Não li ainda, comprei porque foi, era bonito e tava em oferta. Gente, tá tudo ao contrário, meus livros da Zahar. Eu nem tinha percebido que eu tinha feito isso. Então, aqui tem Peter Pan. Esse daqui não é uma box que brilha no escuro, tá? Eu comprei separado tudo. E, ó, tá tudo ao contrário mesmo. Eu nem vi isso. O Mágico de Oz. Contos de Fadas. Peraí, vou virar. Contos de Fadas. E aquela versão que eu falei pra vocês, que eu tenho a maior da Alice, eu tenho a menorzinha aqui. Peraí, deixa eu virar aqui. Eu tenho a menorzinha aqui também. Eu gosto muito, muito, muito dessas edições da Zahar, que são essas edições de capa dura de bolso. Sério, eu nunca vi uma editora fazer livros tão legais de capa dura, assim, de bolso, sabe? Porque é muito difícil você ter um livro de qualidade quando ele é de bolso. Então, eu fiquei muito feliz. Aqui eu tenho algumas xícaras que eu comprei. Eu amo xícaras, gente. E vocês conseguem ver ali no fundo que é vazada, né? No instante, a minha mesa. Que tá uma bagunça, inclusive. Meu irmão trouxe pra mim de viagem. Acho que foi da França que ele trouxe pra mim esse bichinho. Aqui eu trouxe de Nova York, que tá escrito Money for Life, Chocolate for the Soul, que é dinheiro pra vida e chocolate pra alma. Aqui tem a minha latinha de cupcake, que eu ganhei de presente da minha mãe. Aqui estão os dois baralhos da Alice, que estão lá resenhados no blog, já tem foto. Isso daqui eu ganhei de um amigo meu quando ele foi pro México. E são marcadores de livros. Peraí, deixa eu arrumar a câmera pra vocês verem melhor aqui. Peraí, aqui, ó. E aqui tem os meus gogos da Disney. Pra quem não sabe, isso daqui vende na banca. É um saquinho surpresa. Eu acho que ainda tá vendendo, inclusive, é três reais cada um. E aí você vai tirando na sorte. Aí eu quis tirar os da Alice, né? Tem o do Extremo de Jack, tem o Spock, que é do Tim Burton. E aí esses outros eu tirei, porque, enfim, eu tirei na tentativa de tirar os outros. Talvez foi o tour pela terceira e pela quarta prateleira da estante. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o like e de acompanhar o próximo vídeo, que vai mostrar a última parte da minha estante. Tchau, tchau, tchau.